André Matos André Matos, nome artístico André de Melo Tavares de Matos. É um ator, roteirista, diretor, produtor e comediante brasileiro. Filho do casal de atores Emílio e Zélia de Matos, que se conheceram e se casaram no palco do Teatro Tablado. André foi criado no bairro do Leblon. Após os primeiros estudos, prestou o vestibular para engenharia e estudou por alguns anos. Patrocinado por Chico Onesio, interpretou o personagem Pedro Bó, originalmente interpretado por Joel Ester, nas comédias Escolinha do professor Raimundo e Chico Total. Em 2001, interpretou Seu Fininho quando Escolinha passou a fazer parte da divertida série Zorra Total. Em 2002, interpretou Dom João VI, na minissérie O Quinto dos Infernos. Foi muito elogiado por sua atuação. Em 2004, interpretou Madruga, o guarda-costas de Giovanni em Prota, José Wilker, na novela Senhora do Destino, onde ganhou o prêmio de melhor ator de revelação. Em 2005, transferiu-se para Record, onde atuou na novela Prova de Amor, como o cômico taxista Padilha. Sua figura é a mensagem de Alim. Ganhou publicidade e André manteve contrato com a emissora por vários anos. Atuou na trilogia Os Mutantes, como o Vampiro Pachola, e em Bela e Feia, como o vilão Ataofo. Em 2017, voltou à radiodifusão, aparecendo na novela, Pela Aventura, como o criminoso Falstaff. Em 2015, ele estrelou como traficante de drogas Jorge Ochoa na primeira temporada de Narcos, uma produção colombiana-americana da Netflix. Estrelou nos cinemas no drama Como Nascem os Anjos em 1996. Em 1998, estrelou no filme Simão, O Fantasma Atrapalhão, ao lado de Renato Aragão. Em 2003, estrelou em Lisbela e o Prisioneiro, onde foi muito elogiado. Em 2005, fez a dublagem da animação americana Robots. Em 2010, atuou no Tropa de Elite 2, onde foi premiado por sua atuação. Ele também se destacou em O Nome da Morte, Vinesa e a Sogra Perfeita. Em 2017, estreou como cineasta e roteirista no curta-metragem, Estado de Alerta.